Fala pessoal, tudo certo? Naço, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cold Vein, aqui com a Jana Tanque e o Yakumo. Estamos exatamente na Arena do Último Boss, acho que foi o Caçador Dourado. Vamos voltar ao nosso querido amigo aqui do Cruzamento Externo. Vamos lá falar com ele? Ok, já estamos aqui. Vamos falar com ele? Para adquirir objetos, que é o doce do Yakumo. Eu estou com 13 ali. Eu vou comprar... Acho que 10. Muito bem. E vamos voltar lá para a base? Certo, aqui da base. Vamos falar com o Yakumo. Vamos pegar duas coisas bem interessantes dele aqui. Eu vou dar... Olha, eu já tinha uma. Já tenho pontos ali, 3 pontos. Tem que dar 1 por 1. Vou dar 10 aqui. Vamos ver o que a gente vai receber em troca. Vamos lá. Ok. Já estou com 20 aqui. Agora vamos receber item dele. Eu quero pegar... 2 Cromos de Atlas aqui. Que é bem legal. Tem esses... Quanto aqui? Esse aqui é 10? Cada um desses aqui é 10, né? Então eu vou pegar 2 Cromos de Atlas. Eu vou pegar 2 Cromos de Atlas. Cadê a nossa arma esse aqui? Com o Cromo de Atlas em fortificação. E olha só. De 314 vai para 396. 1.396. Então escala muito com força isso aqui. Então bora colocar a fortificação e transformar também o nosso véu de sangue aqui, o assalto, em fortificação. Também com Cromo de Atlas. E aprimorar equipamento, eu acho que eu preciso ainda do Titânio, né? E eu não tenho. Vamos correr aqui com a Io. E vamos logo fazer uns 2, vai. Olha, pegamos o Ius dela, dádiva. O código de Ius tem dádivas de suporte, muita resistência e muito sangue negro. É bem interessante. Como um atendente das relíquias, eu tenho ficado perto do meu sucesso, mas se eu estiver com você, eu acredito que existem memórias de outros atendentes. Trocar. O que é que ela tem para me dar aí? Olha, tem a Labarda, né? Uma Labarda aqui. Bem interessante. Gesto Reza. Tônico à prova de fogo. Pequena garrafa. Usá-la aumentando o problema de resistência a fogo. Isso é de 3. E cromo de Ius. Aumentar muito seu poder de ataque ou véu de sangue para aumentar a sua eficiência de dádivas. Restaura a vestígio, vamos lá. De Hermes Notívago, assassino. Ius. Tem vários de Ius aqui, ó. Até os 6. Sobrevivente. Vamos lá, Hermes 3. Não tem o material? E o assassino? Também não. Ius, eu não quero agora. Sobrevivente. Esses aqui apagados eu tenho? Ah, são os apagados. Então, bora lá. Notívago 1. Pathetic. Perfectly useless. Você é expectante de puxar seu próprio peso, minha equipe. Você seria fácil, esse lugar. Você é realmente seguro que eu estou cut para isso? Você tem a sua habilidade. O resto depende de se você tem a sua habilidade. End of the road. Não. Por favor, espera. Não me levante de minha casa. Não me levante de mim. Obrigado por suas dedicações. Não era como isso. Não era como isso. Não era como isso. Não era como isso. Isso aqui é diferente, né? A saída. Bem interessante o final daqui dessa... Dessa memória desse vestígio. Interessante. Diferente. Mais um vestígio. Bora. O notívago. Assassino. De Artemis. Isis. Bora aqui desse de assassino aqui. Assassino 1. Ano. Não vou morrer. Ok. Mas o plano de escape? Nós vamos se concentrar em um resuc 찾amento. There should be a couple where the horrors are thin. Hey, Ricky! Ricky! I finally found a chopper! Hey! Hey! That thing just... It just bit through our ticket out of here. Those bastards eat any damn thing in front of them. There's nowhere we can run. Hey! Pull yourself together! We're getting out of here alive! I'm tired of losing their heart and suffering. Quem pode saber o que teria acontecido está no passado agora, nessa primeira aqui. Sim, enfim, eu esperava que você me dê uma mão, procurando mais de suas memórias. Vamos ver aqui o que nós temos, uma nota foi escrita no canto do mapa, procurar o sucessor à beira do frenesi, investigar a caverna cinéria. Ok, vamos ver aqui o que a gente, antes de ir para lá, eu esqueci de pegar um mapa cara, bora fazer esse mapa aqui do abismo? Vamos nos teletransportar aqui para o começo da Catedral do Sangue Sagrado, vamos lá? Ok, na Catedral do Sangue Sagrado, vamos retornar, porque eu deixei para trás o mapa, quando a gente sobe a escada para entrar nesse mapa aqui, Eu não olhei para trás, aqui, nessa escada, quando a gente saiu para lá, eu tinha que ter voltado aqui. Está bem aqui, aqui tem um cartucho de plasma, e bem aqui, o mapa enchente da impureza. Então, mais um mapa aqui para a gente, vamos encostar aqui para ele fazer o loading no mapa, de novo, e vamos voltar para a base fazer agora esta profundeza aqui, tá bom? Então, vamos lá, já vamos lá para a base, corta aí, já aparecemos lá com o Davis, vamos lá. Belezura! Vamos descansar logo também nesse vício aqui, vamos ver o nível que a gente pode upar. 87, vamos chegar no Davis aqui, e para as profundezas, enchente da impureza, os outros estão 100% aqui, vamos ver qual que é essa da enchente da impureza, vamos lá. Belezura, profundeza, enchente da impureza, vamos acionar o visco, temos dois lados aqui, né, vamos primeiro para o direito, Eu vou passar aqui, pronto, eu vou passar aqui, pronto, ver que inimigos a gente vai encontrar aqui, opa, já peguei, Que já foi. O que tem para cá, tem um aqui, olha, olha a pancada, tem que ver quanto, quanto de tempo, Eu estou, estou dando aqui, estou dando aqui. Aça da Rainha. Aqui ficou alguma coisa? Luz química. Deixa eu dar logo uma olhada por aqui, tem um item aqui. Então, já matei o primeiro mob. Já era. Acho que é por aqui mesmo. Que temos... Despertar. Tem que comprar mais alguns... Alguns poderes, né, para a gente. Para cá logo. Isso é grande, hein. Dois mil, cara. Vamos defender. Isso aqui tem uma defesa muito alta, tá? As oi rendem, então... Vale muito a pena a defesa aqui. Primeiro defender, depois atacar. Não perco nada de vida. Só de estamina. O instinto da impureza chave 2. O instinto da impureza chave 2. Tá, beleza. Então, vamos procurar... Onde é que está o boss por aqui desta área. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tá aqui o visco. Vou botar aqui. Vamos para cima. Um já foi. Outro outro ali, ó. Ai, 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 ai. Já foi também. Ótimo. Primeiros mini bosses aqui já foram. Agora vamos ver se a gente deixou algum lugar do mapa aqui. Desse lado, sem... Pegar, né. Sem ir. Só que... O que foi isso, cara? Perdido? Esse caminho aqui? Quem que invadiu? Olha isso. Aí. Quem vem mais? Dome aí. Que porrada seca. Eu seguro R1 e dou quadrado, ó. Joga muito longe. Ó. É muito apelôncio, cara. Quem vem mais? Tem mais uma galerinha ali. Só vou esperar aqui, ó. E tá. De novo. Quem vem mais? Ai. Tá muito forte, cara. A Zoe Render tá dando, acho que dois mil de dano mais ou menos. Esses... Esses mobs aqui. Pronto. Que já foi. O que é que tinha? Será que tem algum baú por aqui, cara? Pior que não, né? A gente percorreu tudo, bem dizer. Só faltou isso aqui. 1.800 de dano. Sangue negro concentrado. Pronto. E acabou. Só voltar de novo. Que eu já vim. Acho que não tem nenhum vestígio por aqui. Só voltar e abrir. Aliás, pegar a chave do outro lado. Galera, por favor, se você tá acompanhando nossa série aí, não esquece... De compartilhar com os teus amigos. E se você caiu de paraquedas e que tá conhecendo o nosso canal por esse vídeo primeiramente... Por favor... Dá uma chance pro nosso canal se inscrevendo aí, beleza? Tô precisando é de... Não é? Titânio? Da Rainha? E depois vai ter o... Já vi na descrição... Tugstânion, né? Vacilei. Era isso. Pega isso, camarada. Aí. Então, temos o Titânio agora e o Dugstânion depois. Aqui é uma área, eu acho que... Bem maior, né? Acá eu já vim. Acá não tem... Não tem não. Não tem nem por onde passar, então. Vamos vindo por esse ladinho aqui. O importante é chegar até o Visco, né? Pra abrir o caminho. Pra mostrar direitinho... Opa, tudo bem? Além do tempo de dar um backstab nele. Tem alguma coisa que nós podemos usar? Não. Ai. Ai. Alguma coisa, alguma coisa... Não. Pra cá, nadinha. Ok, pra cá... Nada. O que resta é vir por aqui. O que que é isso? O que que é isso? O que que isso vai fazer? O fogo foi aceso. Eu acho que nós podemos colocar isso... Ah, é a chave 2. Tem raiva dessas bolinhas velhas desgraçadas. Tá vendo só? Eu defendi aqui. Não pede vida. Basicamente. Só estamina. O que que ficou pra cá? Ficou do outro lado ali. Tem mob ali, ó. Então vamos pra cá primeiro. Vamos pra cá primeiro. Moeda antiga. Segura aí. Mais material do velho mundo. O que é isso? Aqui no carro. Maestria AP 105. Cadê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Droga é... Dependente de código... Barragem de eletricidade? Ah, deve ser uma magia, né? Mas despertar. Ok, ó, ficou alguma coisa ali. De algum mob que a gente matou. Cara, eu tenho muito fragmento, preciso... ...eu preciso estourar todos esses fragmentos aqui. Aqui tem um baú. Vamos lá. Ai, ai. Já era. Olha, de eletricidade. Tá, no outro... ...outro vídeo, né? Eu fiquei sem saber o que eu tinha pego. E na verdade foi um martelo. Foi esse... ... Não foi esse martelo regicida, não. Foi esse martelo aqui, da âncora do impulso, mais quatro, se não estou enganado. Beleza. Vamos lá. Vou outro visco. 100%. Aqui. Pronto. Vamos para cima. Tá. Ai. Mais um. Pronto, já foi. Ai, primeira bola. Ai. Pronto. Mais aço da rainha. Cheio de aço da rainha. Cheio e repleto. E agora, bora abrir aqui. Eu acho que eu não deixei... ...nada para trás de novo, não. Tudo abertinho. Só desse lado aqui. Eu deixei. Tudo bem. Indutor de regeneração. Eu creio que foi só. Para cá, eu já fui tudo, né? Então, bora abrir a porta. Já fui tudo para cá. Tem mais para onde ir, não. É só abrir a porta e ver o boss que a gente vai enfrentar. Com esta arma que eu acho que vai ser daqueles que a gente já enfrentou, vai ser melhor. Estou com a vida cheia. Só abrir. Qual será? Qual será? Ah, eu acho que é a... ...a boss do Polidance. É lá mesmo. Tomei, primeiro. Toma. Vai. Toma. Não pegou nenhum. Ai, ai, ai. Parei de defender. Já era. Pronto. Aça da rainha e tudo mais e tudo mais e tudo mais. E pronto, 100% completado. Mais uma profundeza. Certinho. Então bora voltar para a base. Então é isso, galera. Mais um... Uma profundeza aqui da enchente. Enchente da impureza. Completado, 100%. Eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado mais... De mais esse episódio de Cold Vein aqui com a... Com a Jana, tanque de guerra. E deixa o teu like, cara. Compartilha nas redes sociais se tiver. Deixa o comentário. Não se esquece de se inscrever no canal. E acionar o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos, beleza? No próximo episódio a gente vai para um novo mapa. Aqui de Cold Vein. Vamos ver se a gente faz completinho o mapa. Continua com a gente. Até lá. Falou. Jana, tanque. Se despedindo aqui de vocês. Falou. Tchau. 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 Tchau.